GFS News, que é amigos para sempre, bora? Bora? Esse trabalho meu é apenas laboratório Eu tô testando alguns fones de ouvido Tudo Bluetooth, eu não me adapto a isso Mas é o jeito, fazer o que? No começo foi apenas passatempo E o tempo foi passando Devagar Sem querer eu fui chegando Me envolvendo E de repente já gostava de você Comecei a tomar conta do seu tempo E a sentir que não podia Te perder Mesmo assim fui te perdendo Pouco a pouco Passa tudo Só não passa essa certeza Que não fui na sua vida O que pensei E agora o tempo passa Tão sem graça Mas de raza tem preguiça De tosse Sem você Fazer o que me resta é muito tempo Muito espaço e muito nada Pra esperar Pra esperar Passa o tempo Só não passa o tempo Só não passa o tempo Só não passa essa certeza E eu não passa o tempo E eu não fui na sua vida O que pensei E eu não passa o tempo GFS Music Amigos para sempre Já conhece a minha lojinha Dos bonés personalizados Vai lá no Instagram Catita 764 E na plataforma do TikTok Também Catita 764 Tá lá Vai lá Passa o tempo Só não passa essa saudade Você quis brincar de amor E eu te amei Passa tudo Só não passa essa certeza Que não fui na sua vida O que pensei Muito obrigada Pateria Me aguardo no seu canal O que foi na sua vida Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei E eu te amei